Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Deve 67 milhões. E foi o relator da medida que deu anistia a isso? Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Deve 67 milhões e foi o relator da medida que deu anistia a isso? Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais. Nilton Cardoso de Minas Gerais. Deve ser R$ 67 milhões E foi o relator Da medida Que deu anistia a isso? Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais Nilton Cardoso de Minas Gerais Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais Nilton Cardoso de Minas Gerais Quem é o relator mesmo? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais Nilton Cardoso de Minas Gerais Nilton Cardoso de Minas Gerais Deve ser R$ 67 milhões E foi o relator Da medida Que deu anistia a isso? É o Nilton Cardoso de Minas Gerais É o Nilton Cardoso de Minas Gerais É o Nilton Cardoso de Minas Gerais